Olá turma, como prometido, vamos lá a correção da página 18 do livro de vocês. Então, relacione as características climáticas e paisagísticas a seguir com seus respectivos tipos climáticos. O árido, semiárido, polar, o frio, frio de montanha, temperado, mediterrâneo, subtropical, tropical e equatorial. Clima e vegetação estão extremamente ligados. Associe alguns dos tipos de vegetação presentes na América, África ou em ambos os continentes, com os tipos climáticos indicados no item anterior. Use a mesma numeração. Então, floresta equatorial, densa e úmida. Então, é lógico, ali a gente vai ter o clima equatorial. Estepes e savanas com planta geral esparsas. Estepes e savanas, lembra desse nomezinho aí? Eu vou ter o semiárido, pradarias, bosques e matas temperadas. Pradarias, lembra muito a gente aqui? O nosso clima temperado, a gente tem aqui o subtropical, mas enfim, traz também essa questão das pradarias. Desertos, aí estava fácil, né? Eu vou ter ali o árido. Sabanas no interior dos continentes e floresta em geral, costeiras. Eu vou ter o tropical, as savanas no interior, no nosso caso aqui o cerrado, né? Seria, aqui está falando da África, por isso, sabana. Floresta boreal ou de coníferas, lembra? Cones, lembram cones lá? Então, eu vou ter aqui o clima frio, lembra? Os pequenos animais se escondem. Vegetação agurtiva. Em certas regiões destacam-se as oliveiras. Olha aqui o famoso mediterrâneo. Toda vez que vocês escutarem essa palavra, oliveira, lembra do clima mediterrâneo. Redução no posto da vegetação, à medida que aumenta a altitude. Aumenta a altitude. Falei em altitude, a gente já sabe que deve lembrar em quem? Frio de montanha. Tundra e desertos glaciais. Tundra, eu lembro sempre de quê? Músculos e líquens, cobertos por geleiras continentais. Esse daqui vai ser quem? O clima polar. Lembrei ali da tundra, que são os músculos de líquens, enfim. Matas de araucário e de espécies que se adaptam a clima tropical e temperado. Então, aqui eu tenho o clima, aqui no Brasil, a gente tem também, subtropical. Então, turma, é isso. Continue estudando. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.